Finalidade agora fica em casa, mas me falaram que o Dick é o bicho E eu brotei só pra ver as safadas, fazendo isso Cubucê, 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 Cubucê Ela arrasta, na quadra, ela arrasta Aqui no Dick ela arrasta, na quadra, safada Cubucê, 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 Cubucê Ela arrasta, na quadra, ela arrasta Aqui no Dick ela arrasta, na quadra, safada Caspiranha lá do Dick, Caspiranha do Picão Caspiranha da Fazão, paza, paza caralho Jogador, 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 jogador Caspira, joga, jogador, 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 caspira Então a jogo são fudida, é uma jogo são fudida De xereca, de xereca, de xereca, de xereca em cima da pica Então a jogo são fudida, é uma jogação fudida De xereca, de xereca, de xereca em cima da pica れmpudi, em pudc, empreite que macho Eu vou com a tua colega, em cima da pica tu joga peteca, ah, na hora desce Em cima da pica tu joga peteca, ah, na hora desce Finalidade era a pica e casar, mas me falaram que o Dick é o fim E eu mandei só pra ter as sapatas, fazendo isso Cubuzê, 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 cubuzê Ela roita, na quadra, ela roita Aqui no Dick ela roita, na quadra, safada Cubuzê, cubuzê, coxa, na quadra, relaxa Aqui no Dick ela roita, na quadra, safada Com as piranha lá do Dick, com as piranha do picão Com as piranha da fazão, mas a caralho Jogador, 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 jogador Vem caralho, jogador, 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 jogador Tão a julgação fodida, tão a julgação fodida De xereca, de xereca, de xereca em cima da pica Tão a julgação fodida, tão a julgação fodida De xereca, de xereca, de xereca em cima da pica Quem pudê, em pudê, em pudê, que mais convoca tua colega Em cima da pica tu joga peteca, ah, na hora desce Em cima da pica tu joga peteca, ah, na hora desce Tchau, tchau, tchau